Música Contoração de histórias Parachat Vayaquel, Parachat Pekudei Faremos as duas juntas, hoje estamos na Parachat Pekudei Eu, Moisés, convoco o povo para uma reunião de planejamento Eu quero que o Mishkan fique divino como Deus manda Aqui estamos, Moisés, como será o trabalho? Serão seis dias de trabalho por um dia de descanso, o Shabat Ah, podemos fazer uma fogueira para criar um clima? Não, meu povo, ninguém acende fogo no Shabat Ah, entendido, Moisés, com que material trabalharemos? Com doações, mas só aceitaremos de quem doar de coração Moisés, explique, por favor, que as doações são para Deus As pessoas já sabem, Arão Moisés, o que será feito com o que doarmos? Entreguem para os artesãos, eles farão o tabernáculo nos detalhes A arca da aliança, a mesa e seus utensílios, a menorar Os altares do incenso e dos sacrifícios, a pia de lavar E, é claro, as roupas sacerdotais para mim Arão e meus filhos Ah, deixe com a gente O povo doará e fará o seu melhor Eu, Moisés, fiquei muito feliz Depois da crise do bezerro de ouro O povo entendeu finalmente quem é o seu Deus Moisés, homens e mulheres doaram e ajudaram Arão, o Eterno escolheu os artesãos Bet-Salel Da tribo de Judá E a Rolyav da tribo de Dan Para liderarem a equipe de produção Moisés, o povo trouxe muito mais do que precisamos Meu povo, cola cavode Já temos o que precisamos, não precisam trazer mais Que incrível, Moisés Está dando tudo certo Sim, meu irmão E tudo no prazo Como é bom planejar antes, não é mesmo? Moisés, que lindos os dois querubins no tampo da arca Sim, Arão E a mesa, você viu? A menorá, os altares, a pia De cobre Feita com os espelhos das mulheres Arão, você e o povo foram incríveis Vocês repararam o erro grotesco de terem produzido e adorado o bezerro de ouro Nós nos arrependemos, Moisés Sempre é tempo de fazer chuva Eu, Moisés Fiz questão de registrar toda a obra do Mishkan Os levitas trabalharam sob comando do sacerdote Itamar Filho de Arão Bezalel e Aholiab fizeram uma obra de arte O trabalho deles ficou divino Moisés, bom trabalho Agora eu, o Eterno Apontarei os próximos passos No dia primeiro do primeiro mês do segundo ano da saída do Egito Erga o tabernáculo da tenda da reunião Coloque ali a arca da aliança e o altar de ouro do incenso diante dela Põe a mesa e os pães no lugar Traga a menorá e acenda suas lâmpadas O altar, para as ofertas queimadas, deve estar diante da entrada do tabernáculo A pia de cobre ficará entre o tabernáculo e o altar Deus, eu já posso usar o óleo de unção para consagrar o Mishkan no tabernáculo? E posso usá-lo também já para ordenar a Arona Coen, o sacerdote Arão e seus filhos? Moisés, Kadima, faça as honras da casa Muita emoção Eu, Moisés, ergui o tabernáculo Estendi a tenda E a sua cobertura Coloquei as tábuas do pacto dentro da arca Levei a arca para o tabernáculo e separei o local com uma cortina Com a paróxia Moisés, Moisés ainda pôs a mesa e os pães no lugar Como eu, o eterno, mandei Depois, acendeu as lâmpadas da menorá Iluminando a tenda e o mobiliário As cortinas coloridas, os querubins dourados Uma festa para os olhos Então, eu, Moisés, queimei o incenso no seu altar E ofereci as ofertas queimadas e de refeição no outro altar Moisés, antes dos sacrifícios e das refeições Eu, a Arão e meus filhos nos lavamos com água na pia de cobre Eu mal podia acreditar Obra concluída e ativada Só que ninguém conseguia entrar Deus estava em todo lugar Por fora, a minha nuvem cobria a tenda Por dentro, a minha presença preenchia o tabernáculo O Mishkan parecia o mundo Só que numa escala menor Assim como no início, no Bereshit Deus ocupava tudo Mas, por sua generosidade Se contraiu um pouco Dando espaço para a criação do mundo No início, Deus também ocupava todo o Mishkan Por dentro e por fora Mas, por generosidade Diminuiu a sua presença Criando espaço para se encontrar conosco Na tenda da reunião Quando a nuvem do Eterno Se levantava de cima da tenda Nós, o povo Levantávamos acampamento E seguíamos as nossas jornadas E durante as jornadas A nuvem do Eterno servia de guia E fazia com que o povo se sentisse protegido De dia e de noite O guardião de Israel Nunca dorme nem vacila Fim? Chegou Chegou Chegou